Salve nação, salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo do canal Cruzeiro, hoje um vídeo diferenciado aqui porque tá começando pela primeira vez no canal o quadro que vai chamar Na Toca com o Cruzeiro Qual que é a ideia que a gente teve com isso daqui? É levar um seguidor do canal que nunca foi na Toca da Raposa, não conhece nada, tem vontade de conhecer os jogadores conhecer a infraestrutura da Toca da Raposa, nosso CT maravilhoso, cabulosão e levar essa pessoa pra conhecer isso junto com a gente aqui no canal Cruzeiro Bom, pra gente fazer isso a gente teve que fazer uma parceria com o Cruzeiro pra pedir pra gente levar um seguidor aí e tal e quem é sócio do Cruzeiro vai ter prioridade pra tá indo lá na Toca com a gente E hoje vamos levar uma seguidora do canal, a gente vai conhecer ela daqui a pouco que ela que também ajudou a gente a ter essa ideia também de fazer este quadro Mas pra frente, com certeza a gente vai fazer sorteio pra ver se leva algum seguidor e tal Não foi a sua internet que travou, não foi o seu celular ou computador que estragou É só eu vindo aqui, parando a edição, pra falar com você pra não esquecer de dar o like no vídeo e clicar em compartilhar porque só assim a gente vai continuar fazendo vídeo aqui no canal e o Cruzeiro vai continuar crescendo Mano, por favor, clica no like, clica em compartilhar e no final do vídeo, deixa o seu comentário aqui também se você gostou ou se você não gostou Demorou? É nóis, agora vamos continuar então ver o Na Toca com o Cruzeiro Vai lá! Bom galera, a gente acabou de chegar aqui na casa da seguidora que vai com a gente A gente vai tocar a campainha aqui agora aqui pra receber ela e a saber quem que é que tá indo conosco pela primeira vez na Toca com o Cruzeiro Vamos lá, cheguei! E aí? Beleza? A churrada toda aí, e a Tretcan não, né? Não, beleza? Dá uma joia? Gente, essa aqui é a Bruna que tá indo conosco hoje lá pela primeira vez na Toca Qual é a emoção? Nossa, eu não dormi à noite É, não dormi à noite, você não volta É tipo nós aqui também, que no dorme também Não fiquei ansioso fazer esse vídeo pela primeira vez Qual que é a ideia? Nós vamos levar o celular pra Toca da Raposa Você nunca foi, né? Isso aí você contou a história pra gente? Isso, nunca fui Vai contar a história, então você vai realizar a sua sonha hoje Quer ver jogador também? Claro, vem que vem! Quer ver os jogadores? Olha, vamos camisa e fotografar? Também! Também, né? Sempre assim Então vamos lá acompanhar conosco aí E conhecer também um pouquinho da história da Bruna Vamos lá! Bom, estamos a caminho da Toca aqui Como sempre, trânsito agarrado em Belo Horizonte, normal Mas, ô Bruna, você tá sendo filmada ali de trás Conta um pouquinho a sua história com o Cruzeiro Você já viveu alguma coisa assim interessante que te marcou com o Cruzeiro? O que você acha que foi a família? Desde quando você é cruzeirense? O que já aconteceu com você no Mineirão? Alguma coisa assim? Conta pra gente aí Então, sou cruzeirense desde que eu nasci Porque meu pai é cruzeirense E aí, desde pequenininha, ele já me vestia com a camisa do Cruzeiro Com o short do time também Chegou a menina, ele vestiu você igual a menina E ele sempre jogou muito futebol Então eu sempre fui muito pro campo E aí, quando eu era pequena, ele me levou a primeira vez no Mineirão E eu lembro que eu não tinha a camisa do Cruzeiro no dia Aí a gente comprou a camisa lá fora mesmo E era a camisa do Fábio, né? Porque o Fábio sempre foi muito mito E comprou aquelas camisas na rua, que é da hora, né? Aquelas camisas top, né? Você vê essa camisa oficial mesmo do Cruzeiro, né? E aí, era aquela camisa azul ainda, uma azul mais clarinha, sabe? Que era só a do Fábio E aí, eu nunca esqueço disso E aí, foi a primeira vez que eu fui no Mineirão E a gente foi na parte de baixo E eu ficava olhando lá pra parte de cima e falava Nossa, pai, esse trem trem muito! Era cabuloso o Mineirão Antigamente tremia, balançava o Mineirão Era muito foda, velho E aí, eu lembro daquilo e assim, até a geral, assim, a gente lembra, né? Já tomou muito copo de cerveja, entre aspas? Eu não tenho também não, mas meu pai falava E por isso que ele me levou só na parte de baixo Porque como eu era pequena, né? Aí ele falava assim, nossa, aquela parte lá, o pessoal joga os mijos tudo É cabuloso, antigamente era cabuloso Mas foi graças a ele, assim, não? E hoje em dia, igual, já levei ele no Dia dos Pais, no Jogo do Cruzeiro Então hoje eu retribuo tudo pra ele, que ele... Então com certeza você vai estar vendo esse vídeo e vai estar orgulhoso de você É, eu espero, né? Filhinha do papai, né? Hoje em dia ele fala assim, você é mais fanática do que eu, você vai em todos os jogos Eu fico, ah, rapaz, vai, você criou assim, não tem jeito Foi a paixão que veio de peixe, mandou, fio de peixe, peixinho era Então vai assim E qual que é o seu maior ídolo no Cruzeiro? Ah, hoje em dia é o Fábio, não tem jeito, né? O Fábio, o Fábio é inglês todo mundo Você fala, melhor goleiro do Brasil O goleiro mais injustiçado na história Brasileiro, eu acho que do mundo, do futebol mundial é o Fábio, né? Mas, assim, pra gente ele vai ser sempre o ídolo, não tem como Então vamos rezar pra gente chegar lá, né? Sai desse trânsito bagunçado, galera Vocês estão vendo aqui que tá foda Mas a gente vai chegar lá E a gente vai levar a Bruna, então, pra conhecer a Toca da Raposa Aqui no Canal Cruzeiro é nóis Bom, pessoal, depois de muito tempo Que a gente tá muito longe A gente acabou de chegar aqui na Toca da Raposa Número 2, Bruna Emocionado? Você é a primeira vez, você nunca nem chegou aqui perto, né? Não, eu nem sabia Você nem sabia onde que era Ela tava bem preocupada falando que sabe onde é que era e tal Bom, é bem diferente da Toca 1 Mas é porque a Toca 2, entendeu? É, é a 2, entendeu? Então ela vai ser tipo, é a 2, né? E a gente tem a onde fica a Toca 3? Mineira lá, então, pô Essa é a 2, aqui que o jogador treina A gente vai chegar aqui agora Já tá rolando um treino A gente acabou chegando um pouco atrasado Mas sente a emoção Do que é que a gente entra na Toca da Raposa Aqui, a gente tá autorizado, viu, galera, a fazer isso Você não pode fazer isso com qualquer pessoa que chegar aqui A gente tá autorizado a entrar aqui agora E vamos sentir emoção, gente Preparado? Tô Bom, galera, então é isso A gente acabou de chegar já na Toca da Raposa O Bruno sentiu a emoção O cara até abriu o portão pra nós, velho É cabeloso aqui Vendo esses carros aqui, da hora Olha os carros do jogador Os carros aqui, só a patente alta Bom, os jogador já tá treinando aqui no fundo Ali naquela quadra Ele pode filmar lá aqui no cantinho Tá ali treinando algum treino A torcida tá lá bem no fundo E a gente vai lá agora ali Ver se a gente consegue depois Tentar pegar também algum jogador aí Cabrana, não sei, daí e tal Isso mesmo? Tirar uma fotinha Já quer tirar uma fotinha Quem que você tá vendo aí Que você mais gosta ali Que esse jogador tudo ali Thiago Meves Quem mais? Vamos ver, quem que você tá vendo ali Que tá ali mesmo O Henrique O... O Fábio, o Rafael Olha o seu Fábio ali Olha o Fábio aqui, gente Olha o Fábio ali Camisão sempre lá Verdade Qual que é a diferença de você ver Os caras que iam assim pra estar o Minerão ali Nossa, parece que são outros jogadores É diferente, parece que é uma coisa Agora aqui, Raul Plasma E a Bruno PC Eu tô aqui a primeira vez ali Você é a sua primeira vez no Cruzeiro? É... Eu lembro Foi emoção, não foi? Foi, foi Muito bom, né? Sempre as coisas novas são... São expectativas, né? Mais desconhecido, né? Você vai enfrentar aquilo que você imagina, sonha, que é do jeito e tal E aí, muitas vezes, decepciona também, né? Não é o caso daquilo que aqui é uma coisa... Exatamente, aqui também Mas também não foi o seu caso, né? Você decepcionou também, não ajudou muita gente a um plasma aqui do nosso lado, galera Bom, agora nós estamos aqui do lado aqui Dois ícones da Rádio Mineira Do lado do Leal da 98 FM E aqui o bônus no FIFA Não é isso mesmo? Salmão e Alvernance? Bônus no FIFA não Ah, esse aqui... Você nunca que eu vou contra mim, né? Ah, então, espera, então a gente vai jogar Bruna, você conhece esses dois? A primeira vez você... Você já ouviu a voz deles? Já, já ouvi a voz, né? É só a voz, né? E agora a voz tem a ver com a cara? Não, é diferente Eu sou muito mais bonito pessoalmente Ah, com certeza, com certeza A mãe fala, né? Esse aqui, principalmente, né? Se a mãe não falar... Agora, eu queria só perguntar Sabendo também a diferença Pode até chegar mais perto, focando aqui Qual que é a diferença De um cara que vem todo dia pra toca De uma pessoa que tá vindo pela primeira vez? Ah, todo dia vira rotina, né? Não perde o tesão Porque é o trabalho de vocês Mas, tipo assim, tá aqui Qual que seria a principal diferença do mesmo? A primeira vez que eu vim aqui também Eu fiquei pedidinho Eu fiquei olhando o ônibus Ia pra lá, pro outro Mas eu vim como torcedor e tal Mas, como diz o Samuel Vai cair na nossa rotina de trabalho A gente fica mais acostumado Mas é muito bacana Quando a gente vê as pessoas Vindo também pela primeira vez É legal Você lembra da sua emoção também E aí você bate o olho Você sabe que a pessoa tá entrando aqui Pela primeira vez O olho brilha Agora a gente vai conhecer ali A sala de imprensa Os jogadores fazem a coletiva Sai do treino aqui Vai pra coletiva Todos eles têm essa rotina Às vezes dá várias coletivas Durante a semana Agora vão conhecer lá E você vai tirar até a sua tia lá também Vamos lá? Bom, essa aqui é a sala de imprensa Onde os jogadores fazem a coletiva Até divulgar Fazer um jabá Que a gente divulga muito coletivo No canal Cruzeiro E, tipo, a gente não vem aqui, né? A gente pega imagem de TV Cruzeiro Porque eu achava que era maior Parece Na hora que se grava Dá uma impressão De que é uma sala muito grande Mas é um quadradinho aqui Legal E os jogadores passam Estão bem próximos mesmo Fábio tá aqui agora Vai tentar tirar uma foto Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa E aí, quem achou? Nossa, ele é bem grande, né? De perto E aí, muita gente boa Gente boa, né? Dá tempo Valeu, Fábio Valeu, Fábio Valeu 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 Nós estamos gravando É a primeira vez Ela tá vindo na toa Ela nunca tinha oportunidade de vir E hoje, tá? Você lembra da sua primeira vez No Cruzeiro? É, foi emocionante, né? Então, acho que essa emoção Que ela tá passando pra ela Qual que mensagem você pode? Pode falar pra ela Cruzeirinho, sou apaixonado É mesmo a sua fã Ela tá Não dormiu Falou comigo que não dormiu hoje Só pra te ver, Fábio Eu agradeço, né? Primeiramente Foi do carinho, né? Seja sempre bem-vinda A toca dos nossos torcedores, né? A gente só tá aqui de aluguel, né? O jogador A toca é do torcedor, né? O Cruzeiro é do torcedor Então a gente fica muito feliz em receber, né? Poder retribuir também o carinho Que vocês dão pra gente ali Dia a dia nos jogos, né? E com certeza isso daí é motivante Quando a gente tem a oportunidade De retribuir isso daí Então citam-se em casa A toca é de vocês Obrigado Eu fiquei muito feliz Só de chegar e falar Já vi os vídeos, senhor Legal demais Valeu, Fábio Obrigado, viu? E aí, cara Não mudaço, né? Agora até eu tô Até eu tô Vai tirar a foto Sumiu O Júlio vai mandar um abraço pro Cruzeiro aqui, velho Valeu, rapaziada do Cruzeiro Tamo junto Maravilha Essa aí, olha lá, mostra Corre Agora vai ser Nossa, você viu O Júlio sai andando Tá com um pouquinho de pressa Não, tô legal, tá de boa Tipo assim, foi meio difícil a gente tirar a foto Porque os caras acabaram o treino Já tem que tomar banho Vai embora logo Mas a bicha Tá tremendo aqui de nervosismo Eu falei, ó Tem que meter o louco aí Tem que sair igual tipo pânico na TV Os caras vão fazendo nosso negócio Parece na foto dos outros e tudo Mas é muita emoção a gente chegar E ver os caras aqui, sabe? A primeira vez Eu não é a minha primeira vez aqui Mas eu lembro totalmente É a minha primeira vez assim A gente tá perto do jogador Tá aqui na toca É muito foda, né? É muito bom Muito legal Gostou? Demais Já tá do lado do Fábio Tirou foto Caraca mais gosta Inclusive Tira com o Fábio E me conversando Que lendo, meu Deus Pois é, velho Sensacional Isso é emoção demais Tirei foto só com a Racaeta Tiago Neves Só cara, né? Só, só, né? Pô, Tachai Eu nem a quantidade A qualidade das fotos, mano Sensacional Bom, olha aqui Essa molecada toda aqui Pela primeira vez A toca da Raposa Aqui com o Washington Washington O professor? Isso Isso, os moleques que jogam futebol Como é que é isso aí? Joga futebol, joga Zerou Bom, vocês viram aí O jogador jogando E um dia, se Deus quiser Um de vocês Tá lá desse jeito aí também Não é isso mesmo? Amém Amém, né? A galera fala amém É isso mesmo Qual que é a emoção Tá na primeira vez aqui? Boa 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 Quando você pisa no campo Você pisa que você tá Um dia você vai estar lá, né? Deus quiser Tem que sonhar, acreditar E correr atrás, mano É isso aí, professor? Aí você passa a mensagem Com certeza A mensagem é passada Todos os dias Todos os treinos A visita foi com essa intenção De amanhã E saarem aqui, né? Isso aí Não somente para ver os jogadores Ter essa honra Esse privilégio Que eles nos deram aí Mas para poder também Incentivar essas criançadas A sair da rua E enfrentar o campo aí Que amanhã Amanhã será a casa É o melhor enfrentamento Que a gente chama O futebol E eu sei que tem um papel Fundamental nessas crianças E a gente torce pelo sucesso Delas aí também E também pelo seu Beleza? Valeu e obrigado E todo mundo E olha o gritão do Cruzeiro Sim! Isso sim Valeu, galera Isso aí Valeu, viu? Oi, Léo Tudo bem? Agora eu sou o Valdir Lá do Cruzeiro De frente com o Valdir De frente com o Valdir Aqui Depois a gente vai falar São os negócios Eu só queria falar Essa pessoa está aqui hoje Pela primeira Tudo bem, Bruna Que bom Que legal Seguidora do canal Tá gostando? Muito Estamos com o Conterrâneo Lá de Contagem Contagem também Legal De Eldorado também De Eldorado também A gente se conhece ali Bom, a gente vai lá De Eldorado de Contagem Da infância Deve ter jogado bola comigo Eu não lembro Eu jogou bola no Sisu Cara, eu joguei no Sisu Joguei na Zé Faria Joguei em vários lugares Pois é Quando você já jogou bola Eu não sabia Mas, Léo Hoje é a primeira vez Você lembra da sua primeira vez no Cruzeiro? Aqui na Toca? Aqui na Toca Lembro Essa emoção vindo aqui Muito tempo atrás Muito tempo atrás Muito emocionante É muito legal A gente vê o jogador A gente acaba aqui na rotina Quando a gente ficava vindo aqui Todo dia treinando Agora é a primeira vez Como torcedor Você deve ver cada figura Não, pra mim foi uma emoção muito grande Quando eu cheguei ali na porta Já vi aquela porta abrindo ali Foi uma emoção muito grande Senti aquele negócio diferente É muito legal mesmo Espero que você tenha sentido isso também Muito bonito aqui Muito verde Muito bacana Os campos do Rio Poder conhecer vocês de perto também Não, prazer não Você que nem dormiu hoje Mas é isso aí Léo, obrigadão mesmo Manda um abraço aí pra galera Do canal Cruzeiro aí Alô galera do canal Cruzeiro Grande abraço Deus abençoe Um grande abraço Valeu, hein É isso aí Bom, pessoal Então é isso A gente está finalizando Chegando aqui ao final Dessa visita VIP, né Na toca Essa visita pela primeira vez Perdendo a virgindade Aqui de vir na toca da raposa Bruna Curtiu, achou legal Feliz demais Nossa, muito obrigada mesmo Era o que você esperava Atender as expectativas Sim, muito, muito mesmo Todas as expectativas E assim Fiquei apaixonada É um lugar muito bom de vir A gente se sente realmente em casa E acho que eles têm que sentir E os jogadores ainda também Muita gente boa, né Véia com a gente Muito Eles conversam mesmo Super humildes Então assim Achei muito legal Eles param pra tirar foto com vocês Se preocupam Perguntam, né Igual você falou Que era a minha primeira vez aqui Eles perguntaram o que eu estava sentindo Então assim Nossa, a experiência é muito legal mesmo Assim Melhor presente desse ano Os caras são tão gente boa Aqui, ó Quer ver como é que os caras são gente boa É humilde, gente fina demais aqui Passando assim, indo embora E chega aqui Já vai marcar a presença do vídeo Primeira vez? Primeira vez aqui na Toca Volto sempre, então Muito obrigada Você lembra a sua primeira vez, Brian? Que vim na Toca da Raposa? Lembro, 2004 Eu jogava na base do Cruzeiro Jogou na base Aí a gente veio um treino aqui Quantos anos você tinha? Doze Doze anos Então nós estávamos pensando Com um monte de menininho Que estavam aqui agora E já estavam tudo naquela expectativa É emoção demais, né Demais, tá doido É isso aí Mas aí Tá bem, Max Cartoon Chega, troca ideia Vim na Toca É isso aí, velho Muito legal Você não merece É isso daí Bom, então é isso Deixa o seu like no vídeo Compartilha aí Se você gostou disso Porque a ideia é da gente trazer Seguidores aqui na Toca A gente sortear Um seguidor do canal Cruzeiro Um seguidor também Que seja sócio do Cruzeiro Que contribua com o time Ajuda o time a fortalecer E tá com as contas Se Deus quiser A gente vai ter essa estabilidade financeira Pra gente contratar bons jogadores Manter o bom elenco e tal E fazer como a Bruna fez aqui Vim com a gente aqui De forma humilde mesmo Que essa oportunidade O Cruzeiro tá dando pra gente Muito obrigado, viu Bruna Espero que você tenha gostado muito Muito obrigado a vocês Um maior presente Obrigada mesmo Tamo junto Valeu, valeu galera do Cruzeiro E é nóis Valeu Aqui, você tá Tentando acabadinho Você tá trazendo a Bruna Só pra conhecer Mas não tem um lanche pra ela Ah, mas piorar porquê Esse canal aí tá de brincadeira Não, mas será porquê Tem que dar o Cruzeiro Que esses caras não acham Aqui na área de prensa Naquele negócio ali Você chega ali Mas tá sábado aqui Mas aí O que você tá valendo aqui também Sempre é ele que tá É, essa turma aí Sábado não trabalha não É, esses caras não trabalham Não trabalham Sábado e esse aqui Só que Só que aí vem mais cedo E toma o café todo Engraçado que já tem uns três Pode olhar aí no canal Vídeos antigos E ver o que ele faz aqui no sábado Se eu não tô praticamente em todos Ah, que nada, senhor É só o dia de semana Você tem que Caralho, valeu Caralho, valeu Caralho, valeu Caralho, valeu Com certeza Você tá trabalhando hoje Pra tirar fogo no meio da semana É, não é Porque falar da gente Com lanche é melhor Olha lá, tá vendo? Ah, tá vendo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma